Quando a pessoa dá uma receita, eu sugiro que vocês façam uma receita exatamente como a pessoa tá fazendo. Porque quando a pessoa faz uma receita, ela pensou, testou, fez várias vezes, eu fiz esse bolo várias vezes, pra chegar num bolo que eu acho que é o bolo perfeito de bolo de maracujá. Então, gente, não troca nada não, faz do jeito que tá pedindo a receita. Se você não tiver algum ingrediente, compra e faz depois ele direitinho. Se não, você vai começar a fazer o bolo pela primeira vez, já mudando alguma coisa e o bolo não vai ter o mesmo resultado. A não ser que você fale assim pra mim, ah, você pediu pra colocar farinha de amêndoas e eu sou alérgica a amêndoas. Tudo bem, você pode usar farinha de castanha do caju, qualquer outra oleaginosa. Tá lembrando que se você quiser fazer com farinha de castanha do Pará, é uma castanha que tem um teor de gordura muito maior. Então, você tem que tirar um pouquinho da gordura que eu tô pedindo na receita. Tchau, tchau.